Decore com a série Revestimentos que Inspiram na Florença Color Mix com a convidada hoje, a designer de interiores, Paula Toro. Paula, é um prazer estar aqui com você hoje, nesse mix de produtos. Boa tarde, Lelinha. É um prazer enorme estar aqui com você para apresentar hoje esse mood. Paula, nós já estamos aí na terceira, ou quarta, ou quinta, não sei, episódio da série. Eu até agora não consegui falar direito o tal do mood board, mas o conceito eu acho que eu já entendi. É um mix de tudo que você vai usar no ambiente. Isso, Lelinha. É um, vamos falar, um painel de demonstração para ficar bem mais claro para o cliente o que a gente vai querer usar dentro daquele projeto. Então vamos lá. E aqui nós vamos falar do quê? É um ambiente, é uma casa, o que é? É, bem inusitado. Aqui é assim, o cliente me pediu uma sala de amigos, de reunião de amigos, tá? Então assim, que tenha aquela coisa de um estilo como se fosse uma cave, uma adega. Então assim, ele me pediu esse espaço que seja com cara rústica, mas moderna. Hum, que difícil tarefa, hein? Para uma reunião de amigos, aquela coisa de tomar vinho. Então surgiu aqui essa inspiração que eu estou usando alguns elementos modernos, usando elementos que remetem a um estilo mais rústico, mas também é moderno, você vai ver. Bom, vamos lá. Por aqui eu já estou vendo que vem vindo coisa boa por aí. A gente começa por onde? Aliás, a gente não, você começa por onde? Por onde começou a sua inspiração? Sim, começou assim. Por exemplo, uma adega, ela se remete à pedra. Então, eu vou falar para vocês, quando eu cheguei aqui na Color Mix, na Florencio Color Mix, eu vi esse material. Gente, isso aqui não dá para falar, né? Bom, quem está vendo, eu acho que está pensando que é pedra. Pedra, porcelanato. Vamos fazer uma enquete no Instagram, é pedra, é porcelanato. Bom, quem ouviu a palavra porcelanato, deve estar pensando, como assim, gente? Essas meninas estão loucas. Tá, não, porque olha isso. Olha o que nós encontramos. É porcelanato. Isso mesmo. É porcelanato. E ele é um porcelanato rústico, né? Ele tem essa rusticidade. Ele é inspirado nas pedras de Inhotim, com essas formas orgânicas. Então, a paginação dele é incrível. Ele vem com uma numeração. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Mas assim, a hora que eu vi isso aqui na Color Mix Florencio... É apaixonante. Aí, eu já pensei assim, nossa, o ambiente todo. Teto, parede e chão. Então... Nossa, então, peraí, deixa eu montar aqui na minha cabeça. Deixa eu já montar essa sala. Tudo nesse revestimento? É nesse aqui. Piso e parede? Começou dele, tá? A inspiração foi aqui. Eu vi, achei incrível. Mas só pra eu acabar de fazer o desenho aqui na minha cabeça. Ponto. É piso e parede? Piso, parede e teto. Tudo? Tudo. Meu Deus, realmente... E fica lindo, gente. Assim... Nossa, gente, olha, realmente, eu já tô imaginando algo bem diferente. É como se a pessoa realmente estivesse entrando naqueles lugares europeus, assim, né? Aqueles restaurantes, aquelas tabernas. Exatamente. É isso? Exatamente isso. Muito legal. Aí, eu trouxe a modernidade, porque é um porcelanato, né? E o que nós vamos fazer nesse ambiente? Aqui é um porcelanato, ele, vamos falar assim, uma repaginada do granilite. O granilite, não sei se vocês lembram com esses pigmentozinhos assim, era piso de escola, piso de igreja, né? Então, era uma base em cimento que eles passavam, toda uma técnica antigamente. Hoje, não. Pra nossa praticidade, tem o granilite porcelanato. Então, ele tem nesse rústico e tem no acetinado. Então, o que nós vamos fazer nesse ambiente? Uma bancada, bem grande, com poltronas em couro, né? Então, vamos lá, gente. É o mude aí. Ah, o mude. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem uma amostra aqui, ó. Isso. O que vai ter? Uma poltrona de couro? São poltronas em couro e banquetas também que vão ficar ao redor dessa ilha em couro. Então, pera lá. Esse granilite vai fazer uma bancada. Uma ilha. Uma ilha. Gente, pra você de casa entender, a Florença Color Mix, ela tem os revestimentos e ela tem os produtos, que são os nichos e as bancadas, que você pega o revestimento, escolhe o revestimento que você quer e aí elas montam aquelas bancadas, aquelas ilhas, gourmets. É isso. Exatamente isso. Expliquei direito. Ah, isso foi bom. Então, olha só que incrível. E aproveitando ele, como ele tem umas pigmentações no laranja, no ferrugem, no azul e no cinza, então, assim, a ideia foi colocar um sofá curvo também, cheio dessas almofadas, uns tons terrosos. Ai, deixa eu pegar aqui. Gente, olha esse mix. Isso aqui são almofadas? Isso, isso mesmo. Então, olha... Paula, já estou visualizando esse ambiente. Gente, eu monto na minha cabeça, você sabe que o mood board, ele funciona pra mim que nem quando a pessoa só está lendo um livro. Você está lendo um livro e você começa a sonhar, né, ver, enxergar. E eu começo a enxergar. Então, eu já enxerguei o ambiente com esse revestimento, essa bancada, as poltronas. Nossa, vai ficar incrível, é incrível. Até o vinho nós já trouxemos. Então, o mood é essa visualização que o cliente tem que ter, sabe? Você pode colocar, né, trazer a inspiração da rolha, pra ele já sentir como se ele estivesse num local, né? Vai, aquela imaginação vai longe. Bom, então, partindo das poltronas e das banquetas em couro, debaixo dessa ilha foi colocado esse ladrilho, tá? Esse ladrilho aqui, ele é um lançamento da Expo Revestir do ano passado. Então, o que nós vamos fazer debaixo dessa bancada? Ele tem a opção de uma paginação que ele termina em um, sabe? Dois. Então, assim, ele faz como se fosse uma mescla junto com esse daqui. Ai, gente, agora que eu estou entendendo. Deixa eu pegar aqui, porque, nossa, eu sou muito touch, né, gente? Eu sou... Vocês aí não conseguem tocar, dá pra tocar aqui na Florença Colormix, de longe não dá. Esses desenhos aqui, eles vão se encontrar aqui, é isso? É, na realidade é assim. A gente vai fazer uma paginação na ilha e ele vai sair. Debaixo da ilha toda vai ser esse piso azul, tá? E aí, a gente vai fazer um recorte aqui pra encontrar com ele. Então, aqui vai vir um, vem dois. Ele faz uma paginação, assim, bem interessante, bem pessoal, sabe? Bem... Lindo! Amei! Gente, vocês estão conseguindo entender? E o azul, né, gente? O azul tá super tendência. Esse cliente, ele realmente queria, assim, uma adega azul. Mas pra gente não usar tudo azul, a gente tá mesclando alguns pontos. Lindo, amei! Muito bonito! E junto com isso, muito verde. Não pode faltar o verde. Realmente, assim, traz aquela natureza pra dentro do ambiente. E como nessa área nós temos um jardim de inverno bem pequeno, nós resolvemos colocar o parcelanato amadeirado na parede com o jardim vertical. Então, assim, traz essa coisa da madeira que acolhe, né? E aí a pessoa pode apreciar um bom vinho. Acho que cestos, esse elemento natural, ele pode, assim, ser ousado. Hoje tá usando muitos cestos em paredes. Então, a gente fez todo um contexto junto com essa materialidade aqui. E principalmente partiu dessa aqui. Amei! Já enxerguei a sala aqui na minha cabeça. Amei esse seu mood board. Achei muito bacana a combinação de cores, a ideia desse azul mesclando com isso. A bancada. E pra finalizar aí, esse jardim vertical, show! Essa ideia aqui, gente, é impressionante. O que os porcelanatos modernos amadeirados trazem. Tem muitos, né, no mercado. Então, tem alguns que você, às vezes, não vai conseguir ser tão fiel ao visual da madeira como outros. Mas esse, nesse caso, parece que tá com a madeira na frente, né? É verdade. É impressionante. Ele tem até os veios, assim, da madeira. E como é uma área aberta, né, Lelinha? Então, não dá pra colocar madeira. Assim, até, vamos falar, daria. Mas, hoje, a pessoa quer praticidade. Então, praticidade tá aqui, ó. Remete a madeira, é o porcelanato. E a natureza agradece, né? Agradece. Sempre agradece. Paula, parabéns. Realmente, seu mood board ficou lindo. O ambiente que você criou, realmente, muito bacana, muito criativo. Essa ideia de se revestir tudo e combinar com esse azul, também foi sensacional. Obrigada, Lelinha, que agradeço. Parabéns. Amei mesmo, amei. Adorei a sua presença aqui. Estar mais uma vez com você, que é sempre muito querida, muito bem-vinda. Eu que agradeço. Estamos aí. Obrigada pela sua presença, mais uma vez. E os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que traz mais esta convidada, Paula Toro, com esse mood board super bacana, para a nossa série Revestimentos que Inspiram, aqui no nosso decore, pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho